Foi publicado hoje no Diário Oficial da União tudo sobre o pagamento de R$ 200,00 adicionais do Auxílio Brasil, fazendo com que o benefício chegue a R$ 600,00. Fique até o final do vídeo, vou explicar tudo pra vocês e vou mostrar qual é o provável calendário de pagamento antecipado para o mês de agosto que o Ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, confirmou. Vem comigo! Fala galera, então neste vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo sobre a portaria que foi publicada hoje, sobre o auxílio de R$ 600,00, todas as informações e é claro, o provável calendário de pagamentos que vocês receberão agora no mês de agosto. Todos já confirmaram, o Ministro da Cidadania e diversas reportagens, que o pagamento de agosto não será, assim como vem acontecendo agora, vai ser antecipado para a primeira quinzena de agosto, mas não deve terminar na primeira quinzena, deve iniciar na primeira quinzena e finalizar, iniciar e finalizar no início da segunda quinzena. Preste muita atenção nas informações, fortaleça o canal com seu clique no gostei e deixe a sua opinião abaixo sobre o que você acha dessa antecipação. Você prefere receber nos 10 últimos dias úteis do mês, assim como vem acontecendo ou começar a receber ali no meio do mês, como que você prefere, deixe aqui o seu comentário com seu nome, a sua cidade, o seu estado e sua opinião a respeito disso. Sem mais enrolação, vem comigo para as informações deste vídeo. Olha só pessoal, saiu hoje pela manhã no G1, acréscimo de R$ 200,00 no Auxílio Brasil será pago de agosto a dezembro. Portaria publicada nesta quarta-feira prevê ainda que o Vale Gás passará ao valor de 100% do botijão, será pago em agosto, outubro e dezembro. Então olha só pessoal, portaria publicada no Diário Oficial desta quarta-feira dia 20, regulamento adicional de 200 do Auxílio Brasil, elevando o valor mínimo do benefício de 400 para 600 reais e o pagamento do novo valor entre agosto e dezembro deste ano. Este pagamento será feito dentro do calendário do programa, utilizando os mesmos meios de pagamento. O acréscimo de 200 reais não será levado em conta para cálculo no caso de pagamento de parcelas retroativas, segundo a publicação. Então, pessoas que forem entrar agora, no mês de agosto, como o governo já adiantou que vai incluir 2 milhões de famílias, não vão receber pagamento retroativo, tá certo? Vai começar a receber agora as parcelas de 600, mas não tem retroativo nenhum, certo pessoal? Bom, esse acréscimo no valor do Auxílio Brasil está dentro da PEC que foi aprovada no dia 13 de julho. Então olha só, vamos lá. O Vale Gás, como que vai funcionar? Além da ampliação do 400 para 600 mensais, a PEC prevê que o outro benefício, o Vale Gás, passe a pagar 100% do valor médio nacional do bujão, até o final do ano. E não mais os 50% que era pago desde o início do ano. A portaria publicada nesta quarta-feira prevê que as famílias beneficiárias receberão o adicional nos meses de agosto, outubro e dezembro. Certo, pessoal? O pagamento do Vale Gás são feitos sempre nos meses pares, nas mesmas datas das parcelas do Auxílio Brasil. Então, pessoal, está confirmado tudo hoje, se confirmou através do Diário Oficial da União. É muito importante sempre que temos essa portaria, essa publicada no Diário Oficial da União, porque aí temos certeza sobre tudo. Agora, a respeito do calendário, o ministro Ronaldo Bento, que é o gestor do Auxílio Brasil, confirmou que o governo vai mudar as datas, não foi informado. Assim como eu já falei para vocês, não foi informado se isso será só em agosto ou se será permanente nos próximos meses. Por quê? Porque o Auxílio vem sendo pago nos 10 últimos dias úteis há muitos anos. Agora vai ter essa mudança em agosto e não sabemos se isso vai se concretizar para os demais meses. Mas promete começar na primeira quinzena e acabar os pagamentos ali no início da segunda quinzena. Veja agora o provável calendário que será pago se realmente começar no dia 9. O ministro e integrantes do governo disseram que o pagamento começa no próximo dia 9 de agosto, ainda na primeira quinzena. Então, se isso assim confirmar, olha só como vai ser o pagamento do mês de agosto dos 600 reais. Olha só, pessoal, se isso se confirmar, este vai ser o provável calendário de agosto. Eu vou dar um zoom para vocês aqui, porque pode estar um pouco pequeno. Olha só, este deve ser então o provável calendário de agosto, tá certo? Do Auxílio Brasil. Como que vai funcionar então? Vamos lá, ó. Provável calendário de agosto. Se realmente começar no dia 9, como foi prometido, vai ser desta forma. Dia 9 o Nizum vai receber, tá certo? No dia 9 é uma terça-feira. Então, provavelmente, se começar no dia 9, vai continuar na mesma antecipação para quem recebe nas segundas-feiras. Vai ter o pagamento antecipado no Caixa Tem no sábado, tá certo? Então, ó, o Niz 2 no dia 10. O Niz 3 lá no dia 11. O Niz 4 no dia 12. O Niz 5 no dia 15. Aí o Niz 5, pessoal, o que acontece? O Niz 5 recebe numa segunda-feira. Pode ser que o governo faça como vem fazendo, faz como vem fazendo já nesses meses anteriores. Então, quem recebe aqui nas segundas-feiras, pode ser que adiante para o sábado anterior. Então, por exemplo, o Niz 5 pode ser que caia no dia 13, no sábado. O Niz 6 vai receber no dia 16. O Niz 7 no dia 17. Niz 8 no dia 18. Niz 9 no dia 19. E aí, ó, o Niz 0 pode ser que antecipe também para o sábado, no dia 20. Mas a previsão é no dia 22. Assim como o Niz 5, a previsão é dia 15, mas pode ser que antecipe para o dia 13. Então, essa é a previsão do pagamento de agosto, pessoal. Se assim se confirmar pelo ministro e realmente começar no dia 9. Essa que deve ser a sequência, se começar no dia 9, como o ministro Ronaldo Bento já confirmou. Tá certo? Então, deixa a opinião de vocês, o que vocês acham desse calendário. Se vocês acham melhor receber assim, lá no início, pro meio do mês. Ou se vocês preferem realmente receber aí, lá no final do mês, como já acontece nos 10 últimos dias úteis. Eu acredito que começar a receber no início do mês é mais fácil. Porque você já tem uma organização durante todo o mês, do que receber no fim do mês. E assim, as contas já chegaram. Tudo já chegou. E aí, você fica meio que desorganizado em relação aos dias de pagamento. Então, eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessas datas. E provavelmente, se começar no dia 9, como o ministro informou, essa vai ser aí o calendário de pagamento. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. E é claro, saindo o calendário oficial, isso aqui é uma previsão, né? Mas saindo o calendário oficial, eu venho informar pra vocês. Mas é claro que não deve mudar. Vai seguir essa lógica aí. E eu vou manter vocês informados. Certo? Um forte abraço a todos. Deixa o like, é muito importante. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Um beijo e abraço a todos. Um excelente dia pra vocês. Tchau, tchau.